Bom dia pessoal, estamos aqui no Mercado de Arte de Irecê Já de portas abertas Tudo preparado para o dia das mães aqui Hoje funcionando também aqui do lado de fora Ateliê das Flores De Roseli Veja aqui, quanta maravilha Mais o braço e a cabeça melhor que a minha Muito bem Eu estou de mar Eu estou de mar Eu estou de mar É Amor 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 Não dá muito trabalho todo dia aqui, não é? Não, eu tô na rua ainda, mas eu tô indo pro trabalho, viu? Não, você leva logo lá, porque se tiver de fazer, eu vou resolver aqui hoje, viu? Tá bom? Tá.